E um homem suspeito de tráfico de drogas, ele morreu durante uma operação na cidade de Santana do Ipanema, que é no sertão alagoano. A polícia diz que ele reagiu, tá? O repórter Leandro Santiago tem mais informações dessa operação ao vivo e conta tudo pra gente agora. Leandro, é com você. Então, Douglas, segundo a polícia, a polícia chegou até esse local perto do Mercado da Farinha através de denúncias anônimas feitas pela população, denúncias sobre tráfico de drogas ali naquela região. A polícia diz que duas pessoas, dois homens estavam em atitude suspeita e aí passou a desconfiar deles e esses homens, então, teriam atirado contra os policiais e a polícia, então, respondeu. Um desses homens foi baleado, dois homens, na verdade, foram baleados, um ficou ferido, o outro ainda foi levado para o Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu e acabou perdendo a vida. Segundo o que diz a polícia, já fazia dias que havia denúncias sobre tráfico de drogas ali naquela região. Então, a gente tem imagens até de um momento em que a polícia retira um dos suspeitos de tráfico de drogas desta casa onde ele estava. Como a gente falou agora, um deles foi levado para o Hospital Regional do Agreste, mas não foi revelada a identidade nem do homem que acabou sendo morto e nem deste homem que está ferido. Mas, segundo a polícia, houve essa operação agora contra o tráfico de drogas ali em Santana do Ipanema, no Sertão. Qualquer informação adicional a gente vai trazer aqui no Balanço. Viu, Douglas? Volto com você.